Uma outra forma que nós temos de adicionar vegetação aos nossos projetos do SketchUp é utilizando uma ferramenta chamada PodinBrowser. Esta ferramenta PodinBrowser vem já incluída com as versões mais recentes do Podin e permite-nos aceder a uma vasta biblioteca online com centenas de elementos que nós podemos importar nos nossos projetos. Elementos esses que já trazem materiais tratados, preparados para uma renderização final. Devemos ter em consideração que quando estamos a falar do SketchUp, portanto, quando estamos a fazer uma renderização de um edifício a partir do exterior, devemos ter em conta três escalas. Temos uma escala de proximidade em que nós trabalhamos objetos muito próximos da nossa habitação e onde vamos colocar flores, plantas de uma escala mais pequena e onde provavelmente vamos criar renderizações muito próximas da nossa habitação. Temos uma de média escala, uma vegetação de média escala, onde vamos colocar árvores, onde vamos colocar arbustos de grande porte, que nos vão criar o cenário ideal para enquadrar o nosso edifício. E temos uma terceira escala, que eu vou chamar a escala de background, ou seja, uma escala onde nós vamos inserir vegetação como imagem de fundo, pura e simplesmente para nós percebermos que o nosso edifício não está assente no meio de nada. Vamos começar pela escala mais próxima e vamos começar por ver como é que funciona o Podium Browser. Eu venho aqui à ferramenta Podium Browser, portanto, quando nós instalamos o Podium, ele traz esta barra de ferramentas que é instalada com o programa e nós temos aqui o Podium Browser, que é este caixote que aqui está, que se nós clicarmos nele, ele vai-nos fazer uma ligação online com a biblioteca do Podium e onde podemos aceder a toda uma série de elementos que podemos importar nos nossos projetos. Por exemplo, eu posso importar este pequeno arbusto que aqui está, portanto, para isso basta-me clicar sobre ele. Também convém dizer que estes elementos são bastante mais leves, geralmente, do que os elementos da 3D Warehouse, porque os elementos da 3D Warehouse correm o risco de serem demasiado pesados e gostarem muito a fazer o render, portanto, estes elementos normalmente já são otimizados para tornar o SketchUp mais, portanto, melhorar a prestação do SketchUp. Evidentemente que eu este arbusto acho que ele está demasiado pequeno, portanto, o que eu vou fazer é, utilizando a ferramenta Scale, e atenção que eu estou a utilizar a ferramenta Scale apenas, portanto, utilizando os grips superiores, portanto, mantendo o meu arbusto tanto quanto possível, e aqui não foi possível, portanto, pousado no chão, portanto, agora vou fazer aqui um ovo, vou carregar na seta para cima e vou movê-lo, portanto, para o chão, para colocá-lo aqui no chão. Para terem uma ideia, ainda sem qualquer tipo de tratamento de imagem, portanto, a renderização deste modelo dá-nos qualquer coisa como isto, portanto, como podem ver, é um modelo extremamente detalhado. Eu vou fechar aqui esta imagem e podemos inserir outros elementos assim que quisermos e onde é que nós vamos buscar? Portanto, eu se vier aqui a Podium Browser, portanto, ele abre-me esta caixa de diálogo, eu posso vir aqui onde diz Vegetation e tenho aqui vários tipos de vegetação que eu posso importar. Portanto, por exemplo, Planters, Planters que são vasos e elementos já com plantas colocadas e depois tenho elementos 2D e tenho elementos 3D. Os elementos 3D são elementos, portanto, são plantas criadas, por exemplo, vamos ver aqui uma, esta aqui, vou importá-la e isto trata-se de um elemento 3D. Portanto, pode ser mais realista em determinadas situações, mas também pesa demasiado em algumas dessas situações, portanto, tornando o nosso cheiro mais pesado, tornar um bocadinho mais sobrecarregado o trabalho da renderização e também do próprio SketchUp. Portanto, eu vou aqui mover estas flores um bocadinho mais cá para baixo. Posso criar cópias destes elementos, portanto, eles são componentes normalíssimos do SketchUp. Por exemplo, eu posso criar uma cópia carregando no Move, carregando na tecla Control e criando a cópia um bocadinho aqui mais para o lado, por exemplo, aqui. Posso selecionar estes dois elementos e copiá-los também aqui para o lado. Portanto, este, com um Shift, este, ferramenta Move, carrego aqui num ponto qualquer, carrego na tecla Control e movo aqui alguns para o meu lado direito, para dar um bocadinho mais de graça ainda à nossa cena. E como podem ver, estamos a trabalhar a uma escala muito pequena. Eu já estou aqui a confundir as plantas umas com as outras. Para que é que são este tipo de plantas? É para quando eu quero fazer enquadramentos, por exemplo, como este aqui. Portanto, se eu quiser fazer uma renderização com esta escala de proximidade, interessa-me ter estes elementos aqui muito próximos e muito pequenos, portanto, junto à habitação, para me dar um certo realismo, portanto, para me dar um bocadinho de ênfase àquele espaço. Posso também inserir aqui alguma coisa deste lado. Portanto, vamos aqui outra vez ao Podin Browser. escolher aqui qualquer coisa para inserir ali. Por exemplo, estas plantas que aqui estão. Aqui. Posso fazer aqui uma cópia desta planta. Alguns por aqui. Interessa, quando fazemos cópias de plantas, não as fazemos de uma forma demasiado ordeira para não dar a entender que se trata de uma colagem, digamos assim. Portanto, eu vou aqui agora copiar estas duas. Para aqui para o lado. Carregar na tecla Control para fazer copiar em vez de mover. Convém também trabalhar, e é uma coisa que eu estou aqui a falhar, desligar a sombra. Portanto, vou aqui a View e desligo Shadows para tornar o SketchUp bastante mais leve do que o normal. Portanto, vamos aqui criar outra cópia desta planta. Alguns para aqui, por exemplo. E como estão a ver, o objetivo deste tipo de representação serve para estas imagens mais próximas do nosso modelo 3D. Portanto, para vermos o nosso modelo 3D assim enquadrado de uma forma mais próxima. A seguir, depois, temos a Média Escala, onde eu posso ir buscar modelos 3D também, mas neste caso eu aconselho também a ir buscar modelos 2D. Portanto, nomeadamente, vamos aqui à vegetação novamente. Por exemplo, eu vou aqui buscar árvores 3D. Vamos aqui ver algumas árvores que podemos colocar. Vamos, por exemplo, colocar esta que aqui está. Portanto, pesa menos que 1 MB, como podem ver aqui ao lado. Convém não perder de vista essas indicações para não tornarmos o nosso modelo demasiado, para não sobrecarregarmos demasiado o nosso trabalho. Portanto, vou colocar esta árvore algures aqui e vou copiar esta árvore daqui para aqui, por exemplo. e, eventualmente, vou rodar esta árvore de uma forma um bocadinho aleatória para ela não estar exatamente na mesma posição da outra. Portanto, para não parecer uma colagem uma da outra, apesar de elas serem em 3D, não terem esse problema dessa forma. Portanto, de qualquer maneira, aqui está a nossa representação. Já me começo a afastar um bocadinho da casa e já começo a conseguir ter mais enquadramento. À medida que me afasto, eu vou começando a ver o meu modelo 3D cada vez mais afastado. De maneira que convém colocar, se calhar, outro tipo de árvores com outro porte e, provavelmente, em vez de utilizar imagens 3D ou, por outro lado, em vez de utilizar elementos 3D, utilizar elementos bidimensionais. Como? Vamos outra vez ao Podium Browser. Tenho aqui minimizado. Volto aqui atrás e, desta vez, em vez de buscar 3D Trees, vou buscar 2D Trees. E procuro aqui na biblioteca do Podium as árvores que eu quero inserir. Por exemplo, eu posso inserir esta que aqui está. Portanto, basta-me clicar sobre ela. Como veem, ela pesa menos do que 1 MB. É uma árvore demasiado pequena. Portanto, eu vou colocá-la aqui. E agora, se eu tentar, reparem que ela é uma imagem aqui. Eu consigo ver que, quando rodo, ele substitui-me a imagem por uma superfície. Se eu quiser modificar a escala, clico aqui e só me aparecem estes pontos aqui para modificar. E eu vou só mover os pontos de cima, num corcho de baixo, para não descolar, digamos assim, a árvore do chão. Portanto, a árvore vai estar constantemente voltada para nós. Portanto, é um elemento paisagístico que está sempre voltado para nós. Vamos colocar aqui mais algumas árvores 2D. Vamos aqui outra vez ao Podium Browser. E procurar, por exemplo, aqui esta árvore que aqui está. Vamos, se calhar, diminuir isto um bocadinho para aqui. Colocar algures aqui. E alterar-lhe a escala. Penso que, além da escala, esta árvore tem um problema. É que ela não está corretamente adaptada. Portanto, não se está a voltar para nós cada vez que nós mudamos de orientação. Vamos procurar aqui mais algumas árvores com outro tipo de porte. Aqui esta. Reparem também que, ao colocarmos a árvore, nós não temos, como acontecia na versão... Portanto, no SketchUp, no 3D Warehouse, o que acontecia com frequência é que as nossas árvores ficavam suspensas no ar, não ficavam no seu local correto. Portanto, e tínhamos esse problema ao lidar com estas situações. Aqui, como veem, ao colocarmos as árvores, elas ficam pousadas no chão. Portanto, não temos esse tipo de problema. Pode acontecer as situações como esta que aconteceu aqui, em que as árvores estão num alinhamento, mas são todas absolutamente iguais. Se eu quiser disfarçar um bocadinho isto, portanto, eu não perco a... Portanto, nós estamos a trabalhar com componentes. Portanto, as componentes são editáveis no SketchUp. Portanto, o que eu tenho a fazer é fazer um duplo clique, selecionar uma destas árvores, por exemplo, e aumentar-lhes o tamanho, selecionar o outro ao lado e fazer-lhes a mesma coisa, para não me dar a sensação de serem as árvores todas iguais. Portanto, evidentemente que a fotografia continua a ser a mesma, continua, mas, ao fazermos isto, ele vai-me disfarçar um bocadinho o facto de as árvores serem iguais e cria aqui alguma destrução, portanto, no alinhamento e também na escala das árvores, que me permite, então, dar essa sensação de ter árvores completamente distintas umas ao lado das outras. Portanto, temos aqui toda uma série de árvores. Muitas vezes vão reparar que as árvores têm um aspecto estranho quando as voltamos. Isso é corrigido com a renderização, como vamos ver mais à frente. Vamos aqui fazer uma cópia deste elemento e vamos rodar estas árvores, por exemplo, daqui, neste sentido, para criar ali um outro alinhamento de árvores ali naquele ponto. e começa-se, desta forma, a construir o nosso modelo tridimensional e obter o que realmente pretendemos para o nosso projeto. Vamos aqui buscar uma árvore se calhar de tamanho maior, procurar aqui, esta aqui, vamos ver se ele vai inserir. Aqui também se trata de um alinhamento, eu não vou buscar alinhamentos, vou procurar aqui uma árvore mais simples, portanto, uma árvore única. por exemplo, esta aqui e colocar alguns aqui, lá está, demasiado pequena. Vamos agora aumentar o tamanho. Temos de terem atenção que, sendo árvores, elas existem na realidade e, portanto, não convém exagerar muito no porte se, eventualmente, essas árvores não existirem com esse porte, eventualmente, não é? Porque, senão, estamos a iludir, a criar uma perceção errada da realidade. E, a pouco e pouco, então, o nosso modelo começa a ficar mais interessante, começa a ficar aqui construído e obtemos, então, este enquadramento cada vez mais próximo daquilo que pretendemos e que seja a nossa realidade, digamos assim. Numa terceira escala, agora, nós podemos inserir um fundo e, para isso, vamos recorrer, portanto, a uma estratégia de renderização utilizando imagens raster chamadas HDRs que nos vão inserir o fundo e que nos vão dar o enquadramento a uma escala maior deste nosso projeto. Para já, vamos mantê-lo assim conforme está e, quando abordarmos a questão da iluminação exterior e, sobretudo, a questão da utilização de fecheiros HDR, vamos fazer isso no outro tutorial, ver como é que acrescentamos o nosso fundo com toda a vegetação e todo o enquadramento e toda a paisagem do nosso modelo 3D. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do SketchUp, acerca do Podium, acerca do Arcline XP, do ZWCAD, do KDMAX e de outros programas que comercializamos na IberCAD. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho